Música Fala rapaziada beleza Wolf aqui e serem bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal hoje tamo aqui novamente com o esconde esconde no canal Que é o Unigensis curtiram pra caramba Então eu resolvi trazer mais vezes aqui E hoje eu to aqui com o português Oi Hoje eu to aqui com a lasca de dedão Tchau vídeo, tchau vídeo Como é que eu vou embora, não tem como eu to travado aqui, eu to preso A lasca de dedão Oi Bem galera, você lembra no ultimo vídeo do esconde esconde Que o Pock ele teve que pagar o desafio de colocar no twitter dedo Vídeo da mãe velho Eles curtiram pra caramba então Vamos lá jogar uma partidinha que a gente vai entrar na partida E quando a gente entrar, nós voltamos Bem galera, voltamos aqui Vai ser o Pock, vai ser o Pock Vai ser o Pock Não vou ser eu, não vou ser eu Nossa foi o nome do caso de duas doenças viu Nossa eu achei que ia ser o caso Eu achei que ia ser o caso Eu achei que ia ser o caso Não vou, não vou Nunca Nunca na vida Nunca na vida, nunca na vida vou ser eu Desculpem mas não Coitado, coitado Nunca na vida serei eu Nunca na vida serei eu Tá eu vou no meu lugarzinho secreto de cinema Que aqui ninguém conhece Ah mano mas o pessoal tamo a seguir meu assim não me consigo esconder Não estou em casa Ninguém de twitter Calma Onde está Olf Estava aqui atrás de ti Passaste por nós Ressonivos Mano Não vai dar para se esconder assim mano Não fica aqui não Portuguesse Eu estou indo atrás de ti Não, não Não vem Não vem cá Arrhencar não velho Mano eu não tenho culpa mano Não tenho culpa Portuguesse Não vem cá arrhencar não portuguesse Sai fora Não Sai fora, sai fora, sai fora Sai fora, velho Que que foi? Ah, sai fora Mano, eu tô escondido já Ah, mas não vem todos de atrás, mano Nossa, nego Nossa, nego veio junto, velho Eia, mano, já tá aqui o Pegador, mano Ah, já morri, mano Não tem graça assim, mano Sério, não tem graça nenhuma Jogar assim, mano Caso tá no choro, hein galera Tipo, não, é que tu não te consegue esconder assim, mano Assim não te consegue esconder nunca, mano Caso tá no choro, hein Tô chorando mesmo, é verdade Caso tá no choro Caso tá no choro Definitivo Tchau Moïo, 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 moïo. Mano... Tchau, Wolf. Mano... Tchau, Wolf. Qual é o caso? Tchau. Você tá triste, Cass? Por quê, meu? Porque eu sou o pegador e tô aqui parado e o outro pegador tá aqui colado a mim, em vez de ir lá buscar. Tipo... Ó, tem um cara aqui, esse pai, hein? Aqui tem um cara. Ah, cara, me respeita, vai. Acho que eu não te vi... Chacha... Chacha mesmo que eu não te vi, pô, ok? Me respeita, vai. Oh, Wolf. Oh, Wolf. Só vi um dedo parado ali. Caraca, fui vibrado completamente agora, mano. Por quê, por quê? Completamente um gajo qualquer, sei lá. Fui completamente vibrado, mano. Caraca, cadê os caras, velho? Faltam três caras, velho. Fui muito vibrado agora, mano, juro. Dibraldinho? Dibraldinho monstruoso, mano. R10 ou Cristiano Ronaldo? Não, R10. R10, né, mano? R10. Você acha que o Cristiano Ronaldo de Dibra é igual ao que o... Não, isso é, mas... R10 é o troll do mundo, então. R10 é o homem. R10 é o Dibra troll. Mano, cadê esses caras, velho? Esse é um aparão é tão grande, velho. Ah, mano, eu não sei, meu. O caso tá triste. O caso tá cholando. Não, agora... O caso não chola mais. Agora eu não tô a chorar. O caso tá cholando. Não tô. O que é? O que é? O português tá cholando mesmo. Oh, Poquete. Fica aí com o teu dedo, vai. Tá cholando mesmo esse camelo. Oh, Poque. Guarda esse dedo aí que... Tá... Tá fadendo já. Nego, chola mesmo. O caso? O camelo caca muito? Eu não ouvi nada, mano. Os dedos não falam. Ai... Camelo faz igual aquelas... Yama, né? Nossa, caso. Você vai deixar, velho? O quê? Você vai deixar, casinho? Do quê? Deve ter um cara aqui nesse... Não é possível, não. Tem, não. Já odeio. Caraca, desses manos, velho. Não sei, mano. Deve ter ido ver o clipe do Justin Bieber. Mano, nós vamos perder... Vamos mesmo. Mas vamos perder... Não, não vai não. Cinco minutos. Só tem dois, velho. Mas vamos perder, mano. É óbvio que vamos perder. Será? Claro. Há algum lugar que nós não conhecemos deste mapa que o pessoal se esconde, meu. Sim, velho. Não, não é possível não, velho. É possível sim, mano. É possível sim. Achou, Poque? Alguém? Não, eu pensei que eu tinha achado, velho. Nossa. Que cocó, mano. Cocó. Aqui não tem ninguém. É a culpa de tudo isto é do Poké. É a do Poké, velho. Por que tudo é culpa minha? Não é tudo, é isto a culpa tua. Tudo é culpa do dedo, mano. O filho da mãe. Mano, mas é verdade. O ovo também concordou. Calma aí, mano. Deixa eu ver se ele está dentro dessa água aqui, velho. Mano. Calma. Vamos ver. Ih, mataram mais um aqui. Vou ouvir. Mataram pois, mataram. Faltam? Faltam um. Falta algum menúcio. Achei, achei. Achei... Mataram! Aeee. Boá! Precisamos, mano cooling. Meu Deus do céu! Onde ele estava? Eu sou um deus urso. Mais ou menos, mano. Mais ou... Eu sou um deus urso. Ah, o of, mais ou menos, mano. Eu sou muito bom. Ah, o of, mais ou menos. Não, né, amor? Muito bom. Bom, galera, vai começar aqui uma próxima partida. Vamos ver quem conheceu o pegador. Se Deus quiser e amém. Gamer is unbelievable. Casa, 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 casa. Ah, mas não dá assim, meu. Toda a gente tá aqui escondida ao lado do meu lado, mano. Oh, chora. Casa, sabe pra onde eu vou? Hum. Casa, sabe como que vai ser o meu canal novo? Como? O melhor cara do desconto-esconde. Ah. Ah, deve ser. Só perde? Deve ser, não. Só vai ver se não vai ser, então. Ah, mano. O cara tá aqui comigo, velho. Sabe a barra, tio? É, exato. Esse aqui é o problema. Mano, tem 10 caras me seguindo. Força ela não. Os caras forçam muito a barra, mano. Tem, sério, tem 5 caras aqui. A barra não tá nem forçada, tá dobrada pelo meio. Né? O nego já pegou a barra, já. Nossa, velho. Caraca, velho. Tá, eu tô num lugar bom aqui até. Eu também tô num lugar bom. Tô falando? Já falei qual que é o meu nome, né? NÃO! Eu achei que era ele. Se eu não pego já a casa, eu ia zoar muito. Eu também achei, mano. Juro. Eu pensava mesmo, mano. Eu caí, mano. Lá de cima. Nossa, o nego não sabe nem fazer parkour, né, velho? Ô, 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 Wolf. Vai lá e faz, então. Não precisa. Tô num lugar muito bom aqui. Você deve tá. Mano, eu tô escondido pra caraca aqui. Deixa eu aumentar minhas chunks. Não. Não. Ai, eu buguei tudo. Eu morri, mano. Abre aspas. Eu estou num ótimo lugar. Fecha. Eu estou num ótimo sítio. Não, mas por acaso tava, mano. Por acaso tava. Casio, sir. Não, mano. Mas é que eu tava. O gajo tirou o shift, meu. Porque tava um gajo escondido do meu lado. Estou em um grande sítio. Ah, mano. Olha os caras colando aqui. Esse é que é o problema. É que, tipo, o gajo tirou o shift. Encontraram-me logo. Mano, se esses caras tirarem o shift, eu vou ficar bem chateado, né? Onde eu tô aqui? É difícil. Tá, mano. Eu saí caso. Eu não tava aí, meu. Só, 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 só. Mentira que tu também tavas aí. Tava. Mentira. Tava. Tava. Tu ficaste invisível? Fiquei. Deves ter ficado invisível, meu. Eu fiquei, tem habilidade. Deves ter ficado. Oh, mamô mia. Oh, mamô mia. Oh, mamô mia. Esse cara tá indo atrás de mim. Oh, mamô mia. Oh, mamô mia. Oh, debrado. Olaf, tô atrás de ti mesmo. Tô debrado aonde, mano? Tchau, Olaf. Tchau, Olaf. Velho, travou. Lagou aqui, lagou aí. Lagou aqui, lagou aí. Lagou aí, lagou aí. Cagou aqui. Lagou aqui, lagou aí. Ah, mano. Ah, o caso, velho. Já foi, Wolf. Você já vê? Duas vezes já. Nossa, olha o tanto de negro no verde ali, velho. No meio do negócio. Meu Deus. Certeza que o dedo tá ali no meio, velho. Tenteza que tem um dedão ali, velho. Ai, ferrou. Tem um cara vindo atrás de mim, mano. Ai, meu Deus do céu, mano. Não. Não, o caso morreu, eu vou ler, mano. Nossa, cara, eu te odeio, na moral, velho. Já matei mais um. Já morra, né? Morri. 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 Pera, tem três caras no meio, caso. Pera, calma. Pera. O nego erra, mano. Filha da mãe, mano. Tô todo lagado, mano. Erra. Mais um. Mais um hit. Ah, ele ficou invisível. O gajo ficou invisível. Matei. Matei o invisível. Matei o invisível, mano. Eu sou muito OP, mano. Eu sou muito OP, mano. Matei o com o gajo invisível, mano. Boa, velho. Boa. Caraças, mano. Tá, faltam três caras, velho. E agora, meu? Pô, faltam três, gente. Faltam seis minutos. Meu Deus, que coisa OP. Vixe. Será que tem ninguém na estante, não, velho? Não sei, eu tô subindo. Não sei. Eu tô aqui a tentar ver. E naquele negócio que guarda as roupas aqui, deve ter alguém lá. Ah, achei um cara. Onde, 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 onde? Achei. Tá lá em cima naquele negócio onde a gente sobe na porta. Olha a porta. A série? Olha a porta lá. Então, peraí. Ele tava tentando e caiu lá. Ele caiu, 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 caiu. Caiu? Tem outro lá, ó. Nego caiu igual uma bosta. Ah, mas caiu, mas morreu logo, né? Olha, tem outro ali, velho. Já tô subindo, tô subindo, tô subindo. Tô subindo já. Calma, mas tem mais um. Faltam dois, mano. Faltam dois, mano. Falta aquele que tá ali em cima e falta o outro, mano. Tem que encaixar o outro também, velho. Onde é que será que ele tá, mano? Em cima do cachorro. Eu acho que ele deve estar lá atrás, igual daquela vez. Atrás de onde a gente nasce. Atrás? Será? Não sei. Deixa eu ver. Ah, eu acho que não, mano. Não, eu não consegui cair. É difícil demais cair ali. Onde é que o gajo tá? Como que ele caiu ali, velho? Onde é que ele tá? Não sei. Tá lá. Olha na porta. Que porta? Ali, ó. Ah, já sei, já sei, já sei, já sei. É, eu já tentei fazer isso que você pensou. Isto é super queda agora. Isto é super queda, mano. Super queda? Isto é super queda for the wind, mano. Você disse... Onde é que ele já não? Já morreu, mano. Não tá aqui ninguém. Ah, achei o outro. Achei o outro. Achei o outro. Não tá aqui ninguém, mano. Ele é perto da batatinha. Batatuda, batatuda, batatuda. É sério que ele tá lá? Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sabe, sabe, sabe. Ele me empurrou, velho. Tá, boa. Mano, só tem esse, mano. O outro não sei. Já sei, eu vou pegar ele aqui agora. O outro não sei onde é que ele tá. Não! Ai, fui empurrado. Mentira, mentira. Tá ali na coisinha da porta, mano. Tá ali na coisinha da porta. Ah, mano. Ninguém vê, mano. Ninguém vê nada. Os caras vão pegar o outro. Os caras pegaram. Eles não fazem nada. Pegamos o outro. Pegamos o outro. Falta só ele. Falta só ele. Falta qual? Falta só ele. Falta só o cara da porta aí. O cara da porta, né? Pois. Já lá vou. Tô indo. Eu vou lá. Eu vou aqui mandar o Super Kedda. Ficou ali ali embaixo. Ficou ali ali embaixo. Mano, eu vou fazer o Super Kedda, mano. Fica ali embaixo, Poké. Fica ali embaixo. Eu tô atrás de você. Deixa o pai ir. Não, Poké, deixa. Vai lá embaixo. Deixa que o pai vai. Ô, Wolf, tu não sabes fazer Super Kedda, mano. Calma, galera. Que pai tá chegando. Fica todo mundo aqui em cima. Aí o cara vai pular ali embaixo e vai dar olé em todo mundo. Tu não sabes fazer Super Kedda, mano. Não venhas. Ó, ó, Wolf. O nego tá achando que eu nunca fui Stomper no HG, não. Matou, matou, matou? Morrei. Matei. Ganhamos. Mas temos que estar. Ganhamos as duas, mano. Ganhamos as duas, mano. Sério? É sério? Aham. É verdade. Eu ganhei a outra. Caraca, eu sou muito bom, velho. E eu ganhei esta. Mas eu sou um homem. Matei um gajo invisível e matei o último, mano. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham um curto desse vídeo aí. E é nóis, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero dizer que eu sou muito OP. É, mais ou menos, né, cara? Eu sou o melhor dedo de todos. O maior dedo de todos. Só tenho um dedo e és tu. Melhor. Então é isso aí, galera. Eu conto com o like por de vocês aí embaixo. E é nóis. Um beijo, um abraço e tchau.